Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor Azulino. Sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. Segundo informações, a empresa VL Gold Dubai, do ex-jogador Leandro Rodrigues, teria proposto o valor de 40 milhões de euros, cerca de 210 milhões de reais, mais acréscimos de 25% em caso de acesso à Série B, o documento já estaria formalizado e entregue a um representante do empresário no Pará, que seria membro do Conselho Deliberativo do Clube e estaria tratando diretamente com o presidente do Condel Remista, Milton Campos. Não chegou absolutamente nada na minha mão e nem tenho como falar de algo que desconheço totalmente, disse Campos. O presidente Fábio Bentes também negou qualquer tipo de procura por parte da empresa, você acha que algum grupo sério viria e não reuniria com o presidente do clube? Iriam falar com um amigo do amigo, que vazaria para a imprensa sem ter nada sequer tratado, indagou o mandatário Azulino. Bentes também informou que se a proposta vier de fato a ser formalizada, o clube está aberto para analisar e ver as possibilidades de negociação. Não tenho nem como comentar muito de algo que nunca chegou oficialmente no clube. Estou até assustado, pois tenho entrevista de um possível investidor, mas em nenhum momento ninguém procurou a diretoria, nem por intermediário ou até mesmo diretamente. Não tenho ciência, criticou. Se for uma coisa real, concreta e vierem procurar o clube, vamos analisar, pois nosso papel é analisar e avaliar com quem tem que se verificar, mas dessa forma já começa errado. Pela imprensa, dando até entrevista e falando a respeito de uma coisa que nunca chegou no clube. Já começou errado. Até que se prove ao contrário, é fake. Queremos entender qual seria o modelo mais adequado, caso Remo vire SAF. Qual seria a colocação do Remo nesse novo jogo que está surgindo no futebol? Tenho uma opinião, que é que daqui a alguns anos, quem não se transformar em SAF, vai perder espaço, assim como quando começou a era da profissionalização no futebol, no início dos anos 2000. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do clube do Remo. Tchau, tchau.